Dois anos antes Temos companhia do Zorro Azul Permita-me A BB-Gun atira com... A alta intensidade tem estroboscópio de desorientação Legal, mas o que você faz com... Náusea? Eu não chegaria tão perto Eu também usava essas bolinhas, mas elas explodiam no meu cinto Nem me fale nisso, custa uma fortuna aperfeiçoar as caixas Laser de flúor deutério não tem problema com o calor residual Demos um jeito ajustando o comprimento da onda É menos poderoso, mas resolve o problema A Bíblia não dão valor ao tempo e ao gasto que essa marcha high-tech dá. Elas preferem ver a luta. Vão direto no queixo de lutas corporais, não substituem as ferramentas certas quando se trata de lutar contra o crime. Mas eles são muito mais divertidos.